Aqui no Brasil existe a expressão de feito nas coxas e esse projeto nasce como uma reflexão sobre essa expressão que no final está ligada ao mal feito, também tem uma ligação sobre um mito sobre a situação que no tempo da escravidão eram utilizadas as coxas dos escravos para fazer as telhas, por isso ficavam irregulares e os telhados ficavam de uma qualidade pobre. Todos esses criam uma série de conotações e relações que a obra tenta trazer para a discussão na Bienal, porque ao final as telhas não são mal feitas, simplesmente são modeladas na coxa, elas não estão mal feitas, confrontam esse significado que essa frase tem para os brasileiros. De pronto, surgiu o número 500, que é um número que também tem uma conotação sobre os descobrimentos de Portugal, do México e da América. Os brasileiros que estiveram sentados lá são um exemplo de como nós somos os que podemos fazer as coisas e fazemos as coisas com nossas mãos, que podemos revertir as coisas, não dependemos de ninguém para nos falar como nossos países devem ser. Obrigado. 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 Obrigado.